O prefeito de Patos de Minas, José Ostáquio, vai ficar afastado da prefeitura por pelo menos 15 dias para se recuperar de uma trombose na perna esquerda. O vice, Paulo Mota, assumiu o cargo. Elcio Fosseca. Oi, Mônica. Olha, José Ostáquio disse que há alguns dias sentiu dores na perna esquerda, procurou um médico, foi diagnosticado com a trombose e a recomendação do médico foi repouso absoluto a partir de agora, por pelo menos 15 dias, só depois disso o prefeito poderá retornar ao trabalho. Ele, José Ostáquio, disse que está se sentindo bem agora, está se recuperando com tranquilidade. Enquanto isso, o vice-prefeito, Paulo Mota, assumiu o cargo. Aliás, ele já responde pelo município desde ontem, viu, Mônica? Muito bem, obrigada, Elcio, pela informação para os nossos amigos de Patos de Minas. A gente deseja aí uma boa recuperação. E chove também em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.